E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao Papo Diferente. Hoje, ó, hoje eu tô no estilo, hoje eu tô no estilo, tô no estilo de tipo de bad boy. No estilo aqui, mas tô parecendo, tô parecendo um cantor de rap. Comecei a botar essa foto e botar a botar de lado, assim. Mas, bem, vamos pro vídeo. Bem, eu vou ter aqui algumas dúvidas de vocês que me mandaram algumas perguntas. Mandaram algumas perguntas e eu vou ter aqui, eu vou ter aqui algumas dúvidas. Algumas dúvidas. É pouca pro vídeo não ficar muito, muito extenso. Muito extenso. Mas, bem, vamos lá. Vinícius. Ele é, diretamente, Vinícius é de São Paulo. De São Paulo, assistindo Papo Diferente. Muito, muito obrigado, Vinícius. Muito, muito obrigado. Ele é PCD também. Muito, muito obrigado. Aí, direto de São Paulo. Uma capital, uma capital eu nunca conheci. Uma capital não, um estado. Nunca conheci mais, eu quero conhecer São Paulo. Vou em breve, em breve estarei em São Paulo. Conhecendo São Paulo. Nunca conheci. Mas, uma cidade bonita. Mas, vamos lá. Quem é PCD, tem direito também? Sim, tem direito. Quem é? O ID jovem, como eu falei aqui no vídeo. Como eu falei aqui. O ID jovem é pras pessoas mais carentes. Mais necessidades. Mais, pras pessoas que precisam. Assim, mais carentes. Mas, tem um limite de idade aí. Tem um limite de idade. Não é todos. Tem um limite de idade. Quem tiver 15 a 19 anos. Não é todos. Quem tiver de 15, a partir de 15 anos a 19. Não é todos. A partir de 15 a 19 anos. Os jovens, a partir de 15 a 19 anos, pode tirar o ID jovem. Pode tirar o ID jovem. Sendo carente. Sendo carente. Sendo carente. Pode tirar o ID jovem. Um exemplo. Ganha na vossa família. Pode tirar o ID jovem. Pode emitir. Emite mesmo no celular mesmo. Só colocar ID jovem no próprio aplicativo tem. No próprio celular tem. ID jovem. Você abre lá o Google. Seu Google. E bota lá o ID jovem. Que vai aparecer. Ou você pode imprimir. Imprimir. Ou direto no celular. Mostrar. Quando for viajar. Ou for mostrar. Ou pode imprimir diretamente do computador. Imprimir mesmo no papel. Imprimir. Pratificar. Imprimir. Pratificar. O ID jovem, como eu falei. Para as pessoas com 15 a 19 anos. Carentes. Carentes. Ah, digo. Pode viajar de graça? Pode. Sim. Pode viajar de graça. Tem duas etapas aí. Pode viajar de graça. Ou pode viajar com 50% de desconto. Se não tiver o bilhete de graça. Pode viajar com 50% de desconto. Só apresentar os seus documentos. Só apresentar os seus documentos. E o ID jovem, ou através do celular, no QR Code, através do celular, no guichê, ou imprimir no papel mesmo. Ou imprimir no papel mesmo. Mas vamos a outra pergunta. Vamos a outra pergunta. Mas sim. Pode qualquer um. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode ter o ID jovem. Qualquer pessoa pode o ID jovem. Sendo de 15, é pai jovem, pai jovem de 15 a 29 anos. Dependendo se ela é deficiente ou não. Pode sim. Pode ter sim. Bem, vamos aqui. Obrigado pela orientação. Obrigado. O nome, o seu nome. Deixa eu ver. Sérgio. Sérgio. Sérgio, se você estiver me assistindo, obrigado a você. Muito, muito obrigado por assistir o Papo Diferente. Muito, muito obrigado mesmo. Eu não sei de onde você é, que você não colocou aqui, mas muito, muito obrigado pelo carinho. Vamos ver aqui outro. Porque pessoal, é muitas, é muitas, muitas mensagens aqui. Muitas mensagens. E aí, para esse vídeo não ficar muito, muito, muito longo. Para esse vídeo não ficar muito longo. Diego, eu tenho o passe livre, eu tenho o passe livre estadual e municipal. Com o passe livre municipal, eu posso viajar, com o passe livre intermunicipal, eu posso viajar interestadual também. Posso viajar interestadual também. Bem, tem muita gente me perguntando aqui isso também. O passe livre, como eu já falei aqui no vídeo, o passe livre intermunicipal, que eu acredito que todo, que todo o estado tem, São Paulo, Minas, a interestad, a intermunicipal, é por municípios. A interestadual é por municípios, a interestadual é por municípios. A interestadual é por estados, pode, interestadual do governo federal, por estados. Pode viajar daqui de Natal para Salvador, daqui de Natal, daqui de Natal para, daqui, daqui para Natal, para Minas Gerais, Minas Gerais, Pernambuco, Fortaleza. Ah, Diego, mas eu estou em Salvador, eu estou em Salvador. Eu posso viajar, eu posso viajar para Bahia, posso viajar para Bahia, com a intermunicipal, posso viajar para Bahia. Bahia, Bahia, se eu não me engano, se eu não me engano, o estado é Salvador, o município é Bahia, se eu não me engano. Se eu não me engano, não sei se eu troquei, se eu não me engano, aqui, aqui em Natal, aqui em Natal, a capital é Natal e o estado é Rio Grande do Norte. Vou dar um exemplo daqui, vou dar um exemplo, vou dar um exemplo daqui. Com a inter, com a inter estadual, com a inter estadual, pronto, eu tenho o parceria federal, inter estadual, inter estadual, eu posso, eu posso viajar, eu posso viajar daqui, posso viajar daqui para Bahia Chueira, posso viajar daqui, que é o município daqui, que é o município daqui, os município daqui do Rio Grande do Norte. Eu posso viajar daqui, que é o município daqui, que é o município, eu posso viajar daqui para Bahia Chueira, que é o município daqui do Rio Grande do Norte, que é outro município daqui do Rio Grande do Norte. Não, a interestadual não, mas a intermunicipal, eu posso ir daqui para Riachuelo, que é um município, daqui para Santa Cruz, que é outro município, município daqui, daqui de Natal, município daqui, que o estado é Rio Grande do Norte, o município é Natal, eu posso ir com a intermunicipal, a intermunicipal posso, com a interestadual, não posso, interestadual é para viajar para os estados, daqui, daqui eu vou lá, daqui eu saio para Pernambuco, um exemplo, para Pernambuco, para Salvador, para Fortaleza, aí sim eu posso ir com a interestadual, do governo federal, mas a intermunicipal eu não posso, a intermunicipal eu não posso, a interestadual eu posso, mas a intermunicipal é para o município daqui, para o município daqui, para o município de Natal, aqui, se eu for com a intermunicipal viajar para outro estado, já não vai aceitar, já não vai aceitar, com a intermunicipal daqui, se eu viajar para outro estado, já não vai aceitar, já não aceita, mas se eu pegar a interestadual, viajar daqui, lá para Salvador, lá para São Paulo, aí sim, aí vai aceitar, aí aceita, porque o nome já diz interestadual, pois é estado, interestadual, eu estou saindo do estado, estou saindo daqui, do estado do Rio Grande do Norte, e estou indo para outro estado, estou indo para outro estado, se eu fosse sair daqui para o estado, se eu fosse para outro município com a interestadual, aí não podia, mas eu estou saindo daqui, eu estou saindo daqui, eu estou saindo daqui, de um estado para outro, com o passe livre estadual, do governo federal, aí sim eu posso, aí sim eu posso, eu só não posso sair daqui, sair daqui com a intermunicipal, daqui daqui de Natal, a intermunicipal para outro estado, como São Paulo, aí eu não posso, aí eu não tenho direito, não se confunda, a interestadual é uma coisa, a intermunicipal é outra coisa, que eu creio que outros também, outros municípios tenham também, outros municípios tenham também, esse passe livre, como São Paulo, como Bahia, como outros municípios, creio que outros estados, outros municípios, creio eu também, mas vamos lá, mais perguntas, vamos ver aqui, Diego, muito obrigado, muito obrigado pelo seu apoio, continuo e assim, muito, muito obrigado, Irlande, muito, muito obrigado, muito, muito obrigado, por você estar gostando do papo diferente, muito, muito obrigado, demais, 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 fico muito feliz, muito, muito feliz mesmo, e vamos a outras perguntas, pessoal, mande perguntas, mande perguntas para mim, mande perguntas, vamos lá, vamos lá, outras perguntas, vamos ver aqui, vamos ver aqui, a maioria, a maioria, é de São Paulo, a maioria é de São Paulo, a maioria é da capital, eu recebo também do interior de São Paulo, recebo de todos os estados, recebo de todos os estados, mas a maioria é da capital de São Paulo, a maioria é de São Paulo, a maioria. Ronildo, eu não sei de onde Ronildo é, que ele não falou, mas ele falou, ele falou assim, Diego, para fazer essa carteira para o município de Natal, a pessoa tem, a pessoa tem que ser extremamente pobre, não é fácil, não é quase impossível de fazer, não, assim, não é possível de fazer, entendeu? Nada é impossível quando a pessoa quer, não, não é possível, mas assim, essa, essa, dependendo da, da carteira, dependendo da carteira, vou dar um exemplo, o passe livre, no testador, como eu já falei aqui, passe livre, estadual, é para as pessoas mais carentes, mais necessitadas, mais carentes, que não tem mesmo, que não tem mesmo, condição, que não tem mesmo condição, então, para as pessoas mais carentes, como o passe livre, interestadual, intermunicipal, a própria gratuidade intermunicipal daqui, de Natal, da capital, então, assim, não é difícil de ir lá, não é difícil, não é difícil de ir lá, intermunicipal, só o que eu acho, o que eu acho aí, o que eu acho aí, um absurdo, eu vou falar aqui, o que eu acho aí, um absurdo, é ter, é só quem tem direito, só quem tem direito, de fazer, a gratuidade, daquele município, quem está, matriculado, quem está fazendo tratamento, quem está fazendo tratamento, quem está fazendo, quem está fazendo, porque a lei já fala, quem, só quem tem direito, só quem tem direito, é quem está fazendo algum tratamento, está fazendo tratamento, ou tratamento, ou matriculado em algum, em algum curso, em algum curso, ou está estudando, ou está estudando, lembrando que tem que ser pessoa com deficiência, também, tem que ser pessoa com deficiência, então, assim, isso, eu acho, vou falar aqui para vocês, isso eu acho, isso eu acho, assim, um absurdo, mas vamos continuar, vamos continuar, vamos continuar, vamos continuar, lembrando, lembrei, lembrei, eu vi um comentário aqui, e lembrei, tem muita gente me perguntando, sobre, sobre essa carteira de esporte, através do município de Natal, do município de Natal, eu vi aqui comentando, aí me lembrei dessa carteira, tive até uma pessoa que entrou em contato comigo, falando justamente dessa carteira, de esporte e lazer, do município de Natal, a renovação, bem, a renovação, dessa carteira, a renovação dessa carteira, foi renovado até o final de dezembro, até o dia 31 de dezembro, foi renovado, mas quem quiser emitir a carteira, quem quiser emitir a carteira de 2021, já pode, já pode emitir, já estão emitindo, quem quiser, mas essa carteira, eu não estou com a minha carteira aqui agora, senão, eu mostro para vocês, mas quem quiser, não é obrigado, quem quiser, quem quiser emitir a de 2021, já estão emitindo, a de 2021, quem quiser emitir a de 2021, já estão emitindo, mas a carteira foi prorrogada, a carteira foi prorrogada até o final de dezembro, até o dia 31 de dezembro, até o dia 31 de dezembro, ah, Diego, mas eu não tenho essa carteira, eu não tenho essa carteira, eu vou fazer pela primeira vez, então faz a de 2021, faz a de 2021, quem não tem ainda, quem não tem ainda, quem não tem, faz a de 2021, quem já tem, já tem a de 2020, um exemplo, foi prorrogada, foi prorrogada até o dia 31 de dezembro, foi prorrogada até o dia 31 de dezembro, então, quem não tem ainda, quem não tem ainda, faz a de 2021, quem já tem, quem já tem, foi prorrogada até essa data que eu falei, pra vocês, Diego, adorei seu vídeo, continue assim, muito, muito obrigado, muito, muito obrigado, pessoal, pelo carinho de todos vocês, muito, muito obrigado, vamos ver aqui, Diego, Diego, você é um lindo, muito, muito obrigado, muito, muito obrigado, pessoal, muito, muito obrigado, pelo carinho de todos vocês, vamos continuar assim, muito, muito obrigado, pelo carinho, eu fico muito, muito feliz, quando eu vejo aqui, quando eu vejo aqui, um monte de, me dando parabéns, é lógico que tem aquelas pessoas também, que no começo do canal, no começo do canal, tem aquelas pessoas que não gostavam, me chamavam de nome, me chamavam de nome, essas coisas, aqui no meu canal, no YouTube, então, isso é inveja, minha opinião, isso é inveja, inveja, quem, 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 quem falou isso, quem falou isso, então, para mim, é inveja, mas, muito, muito obrigado, aquelas pessoas, que me, me apoiam, vamos dizer assim, me apoiam, e curte, também, o meu canal, o meu canal, do YouTube, não só o meu canal, mas, o meu Instagram, que eu vou deixar aqui, embaixo, o meu Instagram, que é Papo Diferente, com a Diego Câmara, e o meu TikTok, que é DiegoFernandes456, DiegoFernandes456, que eu, também, eu posto lá, eu posto lá, conteúdo, posto lá, conteúdo do meu canal, também, posto lá, conteúdo, e, tem, e tem, também, o meu segundo canal, que eu não divulgo muito, que eu vou divulgar aqui, eu não divulgo muito, que é, Diego, que é Diego1, que eu não divulgo muito aqui, eu não divulgo, eu não divulgo muito aqui, mas, quem quiser, vou deixar aqui, meu canal, aqui, embaixo, que é o Mundo de Diego, desculpe, eu tinha errado, é o Mundo de Diego, que, lá, eu também posto, lá, também, eu posto, um pouco do meu dia-a-dia, um pouco do meu dia-a-dia, posto lá, os direitos, as pessoas com deficiência, também, posto lá, também, como eu já falei, o meu dia-a-dia, sobre tudo, sobre tudo, lá, então, meu segundo canal, também, vou deixar aqui, e, quem quiser, ir lá, curtir, se inscrever, fique à vontade, e, muito, muito obrigado, muito, muito obrigado, e, assistam, esse, assistam, esse vídeo, até o final, assistam, esse vídeo, até o final, se inscreva, compartilhe, se inscreva, ativa o sininho, ativando o sininho, quando eu colocar vídeo novo no canal, automaticamente, chega, ou no seu celular, ou no seu notebook, então, é isso, tchau,